Vou falar com vocês dessa belezinha que eu prometi com o Cano Stories e a galera disse poucos, pouquíssimos, quase ninguém conhece. RX10 Mark IV da Sony. Vamos fazer o seguinte, para você logo de cara entender do que eu estou falando, de riqueza de detalhe, de informação, de um macro super preciso, daquela imagem que você vê cada poro. Enquanto o meu iMac está aqui atualizando, que me cortou no meio do trabalho e resolveu atualizar, eu vou aproveitar para fazer, começar logo esse review que eu coloquei no Stories e a galera quer. A galera está pedindo. A galera quase nada ouviu falar a respeito da RX10 Mark IV, mas eu tive a 1, a 2, a 3 e a 4. E a maioria dos trabalhos que eu faço é com essa monstrinha. Mas vamos fazer o seguinte, falar é muito fácil, o negócio é mostrar. Cada poro, cada informação, cada textura, olha o que essa monstra dessa câmera é capaz de fazer por você. Assiste esse vídeo em 2 minutos, você volta aqui e a gente troca ideia. Veja! Tchau! 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 Além dessa lente super poderosa, eu vou falar de novo, 24-600xF4 da Zeiss, que ela tem, ela é capaz de fazer 960 frames por segundo. Você sabe o que é isso? Você tem noção de quantas câmeras são capazes de fazer 960 frames por segundo? É óbvio que isso demanda uma necessidade muito grande de luz para qualquer câmera, uma Phantom ou qualquer outra que faça 960. Mas, além dos 960 frames por segundo, você pode fazer 480 frames por segundo, 240 frames por segundo, 120 frames por segundo. Ok? Eu uso demais quando o assunto é esportes. Como o pessoal sabe, eu trabalho com MMA, trabalhei com UFC, hoje trabalho com Brave Combat Federation dos Emirados Árabes, do Parém. E geramos muito material dos lutadores, sempre com luzes cênicas, sempre com 120, 240 frames por segundo. Geramos tanto o material das lutas quanto os materiais publicitários, os promos que são feitos deles se preparando e etc. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Mas tudo bem, isso não é problema. Ainda assim, dura o suficiente a bateria nela, mas eu uso o Power Bank conectado. Usando o Power Bank, se eu estiver usando 4K, a bateria que antes drenaria em 30 minutos, no Power Bank ela vai drenando muito mais devagar, em 10% só do tempo que ela drenava anteriormente. Então, usar o Power Bank conectado nela em 4K é uma ótima opção. E aí você está perguntando, porra, vai esquentar pra c**** que já está gravando em 4K. Ainda vai botar o Power Bank? Essa câmera só esquentou comigo uma vez. Também eu pedi pra isso acontecer. Foi no meio do deserto. Estava no deserto. No verão, a temperatura local estava de 44 graus em cima da moleira. Eu gravando em 4K, depois de 17 minutos, ela aqueceu. E aí eu desliguei, esperei 15 minutos e voltei gravando em 1080p e acabou o problema. Uma das opções que essa câmera tem, que é incrível, é o High Frame Rate. É você já gerar os super slow motions nela, onde tem umas opções maravilhosas. Entre elas, a que eu mais uso, que é a End Trigger. O que é o End Trigger? Deixa eu dizer pra você. End Trigger é o seguinte. Imagina que você vai ter que fazer uma imagem em câmera lenta de alguém dando um soco na cara do outro. Tá combinado. Você tem que fazer essa imagem. Como é que você faz? Você segura a câmera. Quando você disser já, o cara vai dar o soco. Não é isso? Com ela você não precisa fazer isso. Você prepara ela e fica apontando. Pode deixar. Assim que ele tiver dado o soco, você para. Ela já fica gravando no buffer dela antecipadamente tudo o que está acontecendo na frente da lente. Desse jeito você nunca perde o homem. Eu, eu, nunca perco um momento. Porque ela está o tempo inteiro gravando no buffer. Ela vai gravando e aliviando. Gravando e aliviando. Gravando e aliviando. Então, quando o momento tiver acontecido, o soco tiver sido dado, a água tiver sido espirrada, seja o que tiver acontecido, acabou de acontecer e você... End. E aí ela gera para você um super slow motion daqueles últimos segundos que aconteceram. É sensacional. Essa câmera é sensacional. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só dizer mais uma informação a respeito dessa lente. Essas ZEISS 24600 F4, que eu não me canso de falar. O anel do diafragma dela, onde você abre e fecha o diafragma, ele pode ir dando clique, como as lentes convencionais, fotográficas. Você vai fechando o diafragma e vai... Como você pode puxar um botão e ela gira lisa, se tornando uma lente cine, onde você não vê o ponto de interrupção entre uma janela e outra. A Sony arrebentou nessa câmera. Para fotografar, ela acho que chega a se destacar ainda mais do que com o vídeo. Ela, para fotografar, você trava o dedo e ela... E esse buffer não alaga. Ela consegue armazenar e ir salvando para o cartão. Se você tiver com o cartão com a velocidade suficiente, e que tem que ser uma compensação em relação ao que você vai fazer. Porque você tem os modos de velocidade que você vai estar fotografando. Você tem os modos mais rápidos, modos moderados, modos mais lentos. E esse teu cartão tem que ir acompanhando essa velocidade. Então, se você tiver com o cartão verdadeiramente bom e você travar o dedo, cara, eu te digo que você faz pelo menos 2.500 fotos sequenciais em pouquíssimos segundos. Ela é uma das câmeras mais rápidas do mercado. E outra coisa. Você tem a opção de usar o obturador mecânico como obturador eletrônico. Ou seja, você pode estar usando o eletrônico. Eu utilizo o eletrônico quando eu não preciso de velocidade e quando é o material que vai ser usado para a rede social. Mas quando eu vou fotografar o material que eu sei que vai ser plotado, eu sei que vai ser impresso, eu com certeza eu mudo para o titular mecânico e mando ver. Essa câmera aqui no Brasil, eu particularmente, eu faço parte de um grupo que tem 13 pessoas que tem essa câmera apenas. E ela é um absurdo. E eu comprei a primeira. Eu estava na Best Buy de Aventura em Miami. E aí eu estava conversando com um vendedor brasileiro e um vendedor oriental estava me olhando de longe. Ele se ofereceu para ajudar e falou, cara, qual a finalidade? É só fotografar? Eu falei, não, fotografar e filmar. Eu também faço bastante coisa com vídeo. Aí ele falou, você vai falar da RX10? Eu falei, não. Ele falou, deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalho com isso também. E é a minha câmera. Eu falei, por que? Ele falou, porque ela vai fotografar para você também quanto a 6.000 e ela vai filmar também quanto uma 6D, como uma 5D Mark II. Cara, dito e feito. Graças a Deus eu ouvi o asiático. Quando eu vi que o cara era o asiático, eu falei, ninguém vai saber mais do que ele. Ninguém, seja o que for. De Kung Fu, a fotografia, é esse cara que eu vou escutar. O pessoal me pergunta bastante com relação a ISO, aos ruídos que ela gera. Agora, hoje em dia tudo está diferente. Pouco tempo atrás, se você falar de evento social, o videomaker chegava lá com aquelas placas de LED quadrada feia em cima da câmera, jogando uma luz dura na cara da pessoa. Hoje em dia é mais assim. Hoje em dia nós temos as luzes que chamam de luz de beleza, que são os ring lights. Nós temos os bastões de LED, que são os que eu estou utilizando para fazer essa cenografia aqui. E você consegue colocar a luz mínima necessária em qualquer ambiente. Hoje em dia, sem muito esforço, sem muito peso, sem muito volume. Mas, tem alguns ambientes que são para onde colocar luz, que faz todo sentido. Isso é uma coisa que você precisa entender. Muitas vezes você chega num lugar, vamos falar de um restaurante com velas. Um restaurante com velas, a luz de velas. E você vai fazer imagens ali. O teu material precisa passar a energia, a vibe daquele local. A vibe daquela cena. Como é que você vai chegar ali e vai me acender um LED? Você vai estragar tudo aquilo. Você precisa chegar ali e gravar, fazendo com que no seu sensor, no seu display, que vai ser a tua referência, o seu monitor, você olhe para a cena, olhe para o teu monitor, e você consiga reconhecer que é exatamente o que você está vendo ali. Você não tem que colocar mais luz para acender. Está entendendo? Isso você tem que entender. Mas, em nível de curiosidade, sim. Eu costumo gerar materiais com ela até 12.600 de ISO, sem ter nenhum tipo de problema de grão. A Sony A7III é uma das queridinhas no mercado da Sony hoje, para fotógrafo, para videomaker. Bom, eu a vejo como uma concorrente, inclusive em questão de preço. Ela é pouquíssima coisa mais cara do que a A7III, e eu não troco ela para a A7III. Porque eu pegar uma câmera a qualquer momento, e ter uma lente 24-600 para mim, isso aí não tem preço. Eu pego ela e vou para qualquer trabalho, tendo a certeza que eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer o que eu tinha que fazer. O sistema de foco dela é o mesmo. Rápido. Uma velocidade de foco absurda. Precisa. O zoom da lente, você pode trabalhar ele manualmente, como você também tem um trigger. Você tem um botão em cima, como o de filmadora, que faz com que o zoom se expanda, e ele retorne. O anel de foco, você também tem. E o anel de abertura do diafragma. São três anéis que compõem essa lente da A7III, que está nessa câmera. Amiguinho, compra essa câmera. A Sony não está me dando nada. A Sony não está me dando nada, não está me pagando nada, eu não estou ganhando nada para falar sobre isso. Eu estou falando por causa de vocês, que são meus amigos e que pedem. Neto, fala da RX. Neto, fala da RX. Eu faço um trabalho com a Ana. Aposto, pessoal. Puta, que câmera foi essa, cara? Foi a RX. Porra, fala da RX. Por causa disso que eu estou vindo falar. Tá bom? Não porque eu estou ganhando alguma coisa com isso. O que eu estou ganhando é ver a galera comprar, a galera usar. Ah, então eu devo vender minha câmera e comprar ela? Se for sua única opção, sim. Valeu? Compartilha esse vídeo. Marca aí aquele teu amigo. Fraudinha. Bota ele aí para ver esse vídeo. Valeu? Chega. Não quero falar mais. Uau. Tchau. Tchau.